Falar em comida? Cadê ele? Que já comeu... Você já comeu bolo gelado de coco e agora você tá aí passando vontade com esse bolo de chocolate. Meu amigo, desse jeito você tem que correr muitos quilômetros, viu? Pois é, Manu, você viu? E olha, eu fiquei sabendo ao chegar aqui na casa da nossa telespectadora que ela levantou durante a madrugada, a família já me falou pra fazer esse bolo de chocolate que você tá vendo aí, Manuela. Você não tem noção da mesa que prepararam pra gente aqui, não. Olha só, tudo isso aqui... Vem cá, Sidney. Saiu do bolo de chocolate? Manu, olha isso. Aqui é do kit da delicata que a gente trouxe. Rapaz, você não tem noção do cheiro desse negócio aqui não, minha irmã. Ave Maria, hoje eu tô feito. E claro, tomando o nosso cafezinho aqui. Na casa da nossa telespectadora que tem aqui ao meu lado. Menina, você levantou, foi cedo pra fazer esse bolo. Foi, foi 5 horas da manhã. Falei, gente, tem que fazer um bolo bem gostoso, bem caprichado. E olha que eu não sou de fazer bolo, não. Ah, mas ficou bonito, hein? Não comi. Comer e achar gostoso, hein? Eu posso levar, você tem aquelas marmitas pra levar? Tem. Você quer a de sorvete? É a de sorvete. É porque a Manuela é o seguinte, deixa eu contar pra você. Se eu não levar, ela chega lá e diz, Ah, irmã, não trouxe nada pra mim, irmão. Pode, ó, Manuela, tem que comer e falar que tá gostoso, hein? Pode deixar. Levar pra ela. Você é a? Alessandra. A Alessandra tá aqui, deixa eu levantar pra conhecer aqui o irmão da Alessandra também, que tá aqui ao meu lado, você é o? Alex. O Alex. Eles moram aqui, Manu, na casa da mãe. A mãe tá aqui ao meu lado e eu vou conversar com ela agora. Olha que coisa gostosa e linda, tá aqui do lado do netinho. Eu vou sentar aqui pra bater um papo. Seu nome é? Ivani. A dona Ivani, ela tá aqui com a gente, o netinho tá filmando tudo. Como é seu nome? Eduardo. O Eduardo, ele tá filmando tudo aqui no celular, que é pra botar no grupo da família, né, Eduardo? Essa aqui, Manu, você não vai acreditar não, mas eu vou te contar. Uma das maiores forroseiras do Brasil. Ah, não creio. Essa aqui não saía lá do Bonearo Minha Ponte. Realmente, é mesmo. Ótimo, antes de eu dar o AVC, Inclusive, no dia que eu sofri o AVC, eu ia preparar pra ir pra lá dançar. Eu sofri o AVC na sexta e eu ia pra lá no sábado. E a senhora disse que era apaixonada em forró, disse que lá no Bonearo só dava a senhora. Era. A Gilca, que é dona de lá, me conhece muito. Uma pessoa maravilhosa. Tinha o menino que cantava lá também, não sei se ainda canta também, é uma pessoa muito boa, que eu conheço demais. Agora me conte uma coisa, a senhora, uma das coisas que a senhora mais sente é essa energia do forró, de dançar. É, muito boa. Gostar. A senhora vai lá pra visitar, de vez em quando? A senhora vai, pelo menos, visitar lá pra ver os meninos dançar? Não, não. Tem que levar ela lá, vamos morcar um dia pra nós levar ela lá? Vambora, você vai? Você topa? Eu topo. A senhora quer ir lá no forró com a gente? Quero, sim. Quer? Não sei se já voltou a funcionar depois. Não, lá tá, se não tiver, nós faz um forró só pra senhora. Depois da pandemia, não sei se tem que ligar lá pra Gilca pra ver se tá funcionando. Não, a Gilca tem meu telefone. Gilca, vamos fazer o seguinte, eu vou marcar com os meninos aqui pra me levar a senhora lá no forró. Certinho. Só vai gostar? Vou muito. Então pronto, fechou. Pode, pode, posso levar? Ah, minha filha, agora você armou um compromisso assim, aí você vai... Ela cobra? Ela cobra, você prometeu uma balinha pra ela, ela lembra. Não, ô Gilca, conheço mais a Gilca, o pessoal aí do forró, lá do Boneário, pode marcar lá na associação, não é? Vocês fizeram uma reportagem lá com a dona, eu esqueci o nome dela, uma senhorinha que dança lá há pouco tempo. Agora me conta uma coisa, eu fiquei sabendo que a senhora é a telespectadora fiel, né? Aqui só dá recorde. Só recorde. De manhã até a noite. Agora, inclusive, tô passando Goiás no ar. É? É. A senhora conhece a Manoela Queiroz? Da televisão, sim. É bonita, né? Ela é linda. É. E é um espetáculo. O que ela tem de beleza física, ela é uma pessoa gente boa também, tem também de espírito e de alma. Parece mesmo. É espetacular. Agora, você também é fanzaça, né? Da Record. Estou demais de você, do Oloar. Sabendo que você nem dormiu ontem, ficou nervosa. Nervosa, não dormi. Falei, meu Deus do céu, fiquei super nervosa. Acordei de madrugada, ansiosa. Ela ficou muito ansiosa, na expectativa, ela ficou bem, ela começou a arrumar as coisas. Pra que isso e tal? Não, eu vou ajeitar aqui, aí eu chego lá, eu vou fazer o bolso. Ó a responsabilidade, hein, Fred? Levantou. Mano, eu quero aproveitar aqui, ó, pra você que tá em casa, pra contar aqui uma história rapidamente aqui, pra você entender. Tudo isso aqui é preparado com muito carinho, a gente traz o kit da Delicata. Mas o melhor de toda essa história é poder compartilhar de histórias dessas famílias. Eu quero aqui parabenizar esses dois filhos aqui, por quê? Essa aqui tava trabalhando, teve que largar tudo pra cuidar da mãe. Esse aqui é advogado, ele também cuida da mãe, eles têm uma rotina aqui com a mãe e tudo. Mas o melhor de tudo isso é o que eu ouvi hoje aqui dos filhos, que disseram que não há nada mais importante do que tá ao lado dessa mulher aqui. E eles largaram muita coisa pra poder cuidar da mãe. E esse aqui me disse uma coisa agora há pouco e me emocionou muito, que ele falou o seguinte, olha, esse é um papel bíblico, é missão. Eu tô vendo que você tá se emocionando, não chora não, que eu choro também. Se você chorar, eu vou chorar também. E eu quero parabenizar vocês, porque eu senti aqui nessa casa um ar tão bom, tão forte de filhos com mãe. E eu queria trazer esse exemplo pra você de casa. Ela que fez tudo por vocês, cuidou de vocês. E hoje vocês abriram mão de muita coisa pra cuidar dela. Parabéns. Obrigada, obrigada mesmo. E tá na Bíblia, então a gente vai cumprir isso aí. É do coração, porque eu não fico sem minha mãe. É o seu amor. É meu amor, minha paixão, meu chuchu que eu falo pra ela. Fala, não sou seu chuchu, seu chuchu não. É meu chuchu. Minha vida. Sua vida. Agora você também. Não chora não, homem, que eu vou chorar. Se você chorar, eu choro também. Não, realmente é uma missão que Deus nos deu. A gente, primeiramente a gente se espera em Deus e depois acreditamos que realmente quem nos dá força, quem nos sustenta cada dia, porque nós já passamos grandes lutas, grandes dificuldades. Nós já amanhecemos dias aqui que não sabíamos como que íamos terminar. E Deus sempre nos sustentou e nos deu força. E é a Deus e ela. A gente se espera muito nela, porque ela foi uma mulher muito forte, batalhadora, guerreira. Jamais nos deixou quando era pequeno. Ela teve a oportunidade de seguir a vida dela, ter outros, seguir caminhos diferentes, mas não. Ela sempre seguiu firme conosco e nisso aí nós somos muito gratos e atribuímos com muito amor e carinho. O que representa ela pra você? É a nossa vida hoje, né? Assim, ela é um exemplo de vida, de força, de mulher, de pessoa. Manu, pois não, tô te ouvindo. Enquanto ele tá falando aí, o telespectador deve estar observando o netinho aqui, ó, passando a mão na cabecinha da avó, fazendo carinho no cabelo da avó. Fred, que gracinha, sabe? Com uma mão segurando o telefone e com a outra fazendo carinho no cabelo da avó. Ou seja, gente, a gente mostra que essa mulher, ela deu amor, ela deu carinho, ela deu dedicação. E aí ela tá recebendo isso em troca, né, Fred? Hoje a gente mostrou, por exemplo, aquele caso de Anápolis, que uma mãe citou, né, a violência e tudo mais. Mas quando você é uma pessoa sábia, seja mãe ou pai, e você cria com amor e você entrega isso, você recebe isso em troca, né, Fred? Exatamente, Manuela. E esse é o nosso objetivo. A gente vem pra comer, a gente vem pra tomar esse café da manhã, pra contar histórias. Parabéns aos filhos, parabéns ao neto, que é o tempo todo aqui dando carinho pra avó. Parabéns pra senhora e nós vamos no forró, tá? Sim. A senhora perguntou se a Manu tá trabalhando? Não, eu tô afirmando que ela está trabalhando agora. A verdade. Manuela levanta até cedo, sabe que hora que ela levanta? Cinco horas da manhã, cinco e meia. Manuela, a gente vai ficando por aqui agradecendo mais uma vez a Delicato, a sua audiência em casa, obrigado por nos receber. Eu que agradeço, muito bom receber vocês aqui, a casa tá aberta. Obrigada, Fred. Vamos levar minha mãe e corroma. Vamos levar, Alex, obrigado. Eu que agradeço, obrigado, bom trabalho, que Deus abençoe esse trabalho que você tem, que você tem feito, mostrado para as pessoas. Amém. Representam todos nós e nós somos muito gratos. Obrigado, Manu, tchau. Beijo, querido, beijo pra toda essa família aí. Com esse exemplo de amor, de dedicação, a gente encerra essa edição. Muito obrigada a todos vocês pela audiência, pela companhia. Amanhã eu tô no Fala Brasil, hein? Esperando todo mundo lá, tá bom? Te espero. E na segunda-feira, se Deus quiser, de volta às seis e meia no Goiás No Ar. Saúde e paz. Saúde e paz.